O governo estuda a prorrogação da concessão ferroviária da Malha Sul, que expira em 2028. A informação é do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. O ministro falou dos benefícios que os novos investimentos podem trazer para o escoamento da produção do sul do país. A ideia nossa é trazer uma carga no órgão de investimento, recuperar dois ramais importantes do Rio Grande do Sul, que atende o agronegócio, atende o oeste do Rio Grande do Sul, que é o ramal de Cruz Alto e o ramal de Uruguaiana. A gente liga essas duas cidades até o porto do Rio Grande. Então a gente cria uma linha direta, uma conexão direta ao porto do Rio Grande para exportação do agro ali gaúcho. A gente faz a repotencialização de toda a linha que atende o Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, Paraná, indo até o terminal de Sumaré em São Paulo. Então a gente liga todo o tronco sul ao resto do Brasil.